Que lua! Fica lá para cá! Tabuó! Aí eu achei fraco hein mano Que lua e Tabuó achei fraco É para mim a barulha não puxei que eu te quero! É isso caralho! Obrigado! Vamos para lá! Bruce! Bruno! 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 Quem começa? Eu! Vai vir na Jambaí ou não quer assim? Já foi para caralho! Se vier na hora começar! Vamos que vamos né Rosa! Joga todo mundo a sua mão em cima! Joga a mão para cima! Joga a mão para cima! A questão máxima na batalha! Certo? Da boa promessa! Que lua responde! E vamos que vamos! E você pode puxar? É! A voz! E para a batalha ficar boa! Só falta você gritar! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! A batalha de sangue muito na frente vai jorrar! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Não precisa de grito porque tá suave! Porra parceiro que eu rimo na calma! Às vezes você precisa gritar! Às vezes você é calmo e rima com a alma! Tá entendendo? Eu falo seu verso de braço cruzado! É o cúmulo do ridículo! Hoje eu vim na chuva mandar um improvisado E entregue em patrimônio líquido! Sei é o que lua! Cê sabe somente eu vim pra edificar! Porra parceiro a base desse prédio Agora o sabugo vai desmoronar! Por isso que o rap não sobe! Porque ninguém aqui quer se juntar! O aglomerado de casa em cima de casa Que nenhum desses daí quer morar! Tá entendendo? Faço meu rap pra você rimar demorou! Porra parceiro agora que o tempo parou! Na sua teta o relógio a gente jogou! Mano eu sou tipo um avatar e o que lua a gente dobrou! É o bang bang! E hoje como você tá moscando eu dobro seu sangue! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Ae! Uma rima sua aqui pra esse povo eu vou ter que explicar Que você falou que você vai dobrar meu sangue como se fosse o avatar! Só que eu vou tá lá na minha quebrada! É outro nome que nós chamamos então papá! É aquele que domina quatro elementos só na hora de algemar! Cê tá ligado? Cê falou até! Dessa chuva cê pega na curva! Que a lei da gravidade é a mesma! Puma bigorna e pra gota de chuva! Cê tá ligado? Cá de o mesmo jeito! Cê tá ligado que é só o respeito! Falo tanto tá ligado né mano! Só que a luz acaba lá no meu gueto! De qualquer forma que eu faça! Sabe que agora você disfarça meu parça! Que eu sou daqueles moleque que fuma na praça! Cê falou que você rima com a alma! Calma né mano! Que agora as rimas vieram! Pra te provar que eu rimo também pelas que faleceram! Pelas almas que faleceram antes de eu mandar uma rima que é boa no critério! Daquelas mesmo que eu vi saindo do barro de um cemitério! Não vou esperar o bicho virar porque eu não sou um Zé Mané! Jambaria hein caralho! Quem tá rimando palma antes de fazer um poema é de garalão flow! Daquele mesmo que pode ver um corvo que fala nunca mais na hora de fazer um show! O meu corpo nunca vai falar um nunca mais! Cê não entendeu na rima eu não sou dócil! Achei um passarinho enterrado no meu quintal! As formigas me disseram que pra elas isso era um fóssil! E eu vi que isso é ponto de vista! Cê não entendeu que eu só vejo a minha conquista! Como se fosse rumo ao estrelato! As estrelas tão rumo a vinha e a minha visita! Entendeu? Porque eu sou sempre ao contrário! Pro inimigo eu trago velório! Como se eu acendesse belas! Elas não são de parafina truta! Ela me traga um mundo ilusório! Que eu consigo adentrar! Como se fosse whisky e o que tem no país da maravilha! Mas eu vim da quebrada lá! Eu terra do Savoy! Foda-se os boy! É o país da picadilha! Cê já tá ligado que eu sou tipo uma abelha! Tá ligado né menino? O pólen que eu transporto é conhecimento! Após ferir o inimigo eu nunca perco o intestino! É verdade eu vou falar! Falou que a pena e a gravidade! A pena e a bigona vai atuar! Meu parceiro! Mas você esqueceu que eu que sou o avatar! Eu sou a bigona! Você é a pena! E hoje trompou a resistência do ar! Tá entendendo? Você falou que é poema! Sou Mário Quintana e eu vim te acabar! Não é o melhor que o mais experiente! É o que teve e soube aproveitar! Tá entendendo parceiro? Vários morreu! Vários me extensão sem implante! Hoje eu mato e levo a vida! Me chama de necromante! Porra! É o país da picadilha! Olha que vida sem fim! Eu te mato nessa trilha! Tipo o gênio do Aladdin! Meu parceiro! Essa é a verdade que eu falo! Que a guima que eu falo é mão rara! Porra parceiro! É igual o Will Smith! Minha fonte é um tapa! Na sua cara! Tá entendendo? Sagacidade! Eu to veloz, to na velocidade! E quando eu mato tudo na ideologia! É um tapa na cara da sociedade! Vai barulho pra essa bastardia! Eu não sei nem quem é! 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 Vamos que vamos! Certo? Porra é de quem ensina e ligou! Para quem conversou! Barulho para quem gostou das mãos do Sabuó! Diferentemente família! Barulho para aquilo! Uou! É isso! Tá bom? Apelar para a terra! Certo? Tirado! Que louco na voz! Terceiro round! Vai aí! Não, não! Espera! Espera! Que louco! Não querendo ser chato! Tá ligado? Eu estou mostrando as mãos! Eu estou mostrando as batalhas! Essa aqui mano! Foi uma das batalhas que é mais nossa mano! Não passei a batalha para o decibel não! Tá ligado? Quem está gritando de bagulho? Mas em nossa foi uma das mais altas até agora mano! Vocês estão gritando! Os caras não desperdiçaram uma rima mano! Não mandou um suporte! Nós mandou para caralho! Vamos gritar para mim! Decibel caralho! Têm macod solve! Têm macod incidence e Alves de Peixote ... Issoört! Olha lá assim! Ai eu estou a fudir por todas! Onde põem um gímen! Põem para cima! Põem pela bola! Quem pegar a mão española vai achar dinheiro! Tem alguém empartada não vai pegar dinheiro para quem achar! Você joga a mão lá no alto! Vou para cima! Com certeza! Qualquer fã geral? Colocar uma façada! E aí o diabo se abraça pro rapinho, enquanto o assassino é o mundo te matar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Lato do morro lá na favelinha, tem um moleque pra peça igual você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vou matar ele caralho! Vou matar ele caralho! Vistar em 3, 2, 1, Rimas! Eu não to confiando em cartomante, cê falo até de negromante, decromante Tá ligado que eu manjo do semblante, que eu sempre to fumando minha blanche Não fico com eles quando eu to sem a blanche Posso ter começado errado, mas da nada que eu não sou um ignorante Mano, eu to rimando com as almas que tão enterradas no quintal Daquelas menos que sabem que eu também enterrei uma parafal Pra eu nunca mais precisar usar ela, cê não entendeu que é desde menor Que quando eu to no quadro na favela eu falo que a caneta é meu único B.O. É! Cê falou nunca tomate, mas agora a gente te derrotou Meu parceiro, porque eu vi sua morte E eu nem sou jogador de tarô Tá entendendo? Eu não sou cigano Mas na verdade eu me intrometo Pô, parceiro, você rimou mal, esse engano eu não cometo Tá entendendo? Quando eu falo agora eu mando aqui na canção Eu te derroto e você fica zendo a coincidência Porque eu limão Tá entendendo? Eu vou dizendo que a rima é treta A situação quando eu for tá preta Tá entendendo, meu parceiro? Eu sou limão Hoje cê perde e faz careta Eu faço uma careta mesmo, demorou meu truto é que a rima decai A careta que eu faço é a rame a partir do traje de um samurai Ae, tá lendo logo? Minha mão demorou que eu traga a resposta O que lua viveria de freestyle, cada dia vai brotar uma linha nova Mas você que? Você é um samurai check? Nessa rima divertida? Pô, parceiro, eu sou um samurai x E eu te corto com minha lâmina invertida Tá entendendo? Essa é a verdade, parceiro, eu não me acervo Se tu tentar cortar a minha cabeça eu corto com a espada com a atenção do Nembo Ei, atenção do Nembo, demorou meu mano Sabe que a rima flutua Você é logo um samurai x Eu sou o Zoro, com uma espada eu tenho duas Ae, cê já tá ligado, mano Por isso mesmo que agora a rima não é pivete Mas eu sou Gantz, cavaleiro sombrio com a espada do tamanho de um Berset Você é o Zoro, mas parceiro, eu sou o Sabuó Se eu fosse alguém, eu ia ser o Shanks Porque eu te bato com o braço só Mas é verdade Na batalha eu te desmaiei Calma aê, calma aê que tem mais uma E na batalha eu te desmaiei Sentiu o drama que eu dotei sensei Eu só usei o meu haki do rei Ele é o Zoro Temorou que era na elevada Ele é o Shanks, acho que seu braço tá com o tubarão da bachada Aaaaaaaah Iê, 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 iê Aê Ele é! O Sushi de o Fushi Demorou mano que agora é o Vaq No caso truta, cê tá ligado Que o tubarão da bachada É daqueles que fumam os temakis Não, carro muito, o tubarão da bachada Você se perde no bonde Boa parceiro, você é o que lua O teu braço tá com o New Armstrong Tá entendendo? Eu vou te falando, eu administro Vai lá na lua, tu fumou o cigarro e se queimou Nós não temos um problema, Houston. Barulho pra quem gostou das imagens, que lua! Diferentemente, barulho pra quem gostou das imagens, que lua! Pela platéia... Dado o rolo. Dado o rolo, próxima parte! Muito barulho pro piloto!